Aí pessoal, vitória importante, conseguimos eliminar para suspender o aumento do transporte dos ônibus em Belo Horizonte. Ia ser essa madrugada, amanhã o pessoal ia acordar, em vez de pagar R$ 4,50 ia pagar R$ 5,25. Mas nós entramos na justiça na primeira instância e o juiz de plantão nos deu a vitória. Parabenizar, portanto, o Tribunal de Justiça na sua primeira instância na comarca de Belo Horizonte. Olha, a vitória é importante porque, sinceramente, entre o Natal e o Ano Novo, fazer um aumento grande igual esse e não consultar a população, não dar à população condições de reagir, não mostrava transparência. Por isso, nós fizemos esta ação e pedimos eliminar para caçar o aumento. Agora, além de tudo, era um aumento grande, né? R$ 4,50 para R$ 5,25 faz muita falta para quem ganha salário mínimo, aliás, para todo assalariado. E mais do que isso, né, pessoal? A Prefeitura já paga subsídio a essas empresas. Ano passado foram R$ 500 milhões. Então, realmente, é muito recurso que a Prefeitura dispende do próprio orçamento, que é imposto do nosso povo, para pagar para as empresas de ônibus. E essas empresas, sinceramente, o argumento delas é muito fraco. Então, agora, nós colocamos um ponto final nisso. Esperamos que o Tribunal de Justiça mantenha essa decisão e, a partir daí, nós teremos que discutir seriamente. Vamos discutir com o nosso povo, discutir com o empresariado, discutir também com a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, os deputados federais aqui de Belo Horizonte, como eu. Vamos fazer uma edição séria. Não dá para o Belo Horizonte continuar aumentando passagem e o transporte ser tão ruim. sempre lotado, ônibus caindo aos pedaços, quando chove da goteira, não dá. Vamos ter uma mobilidade urbana em Belo Horizonte melhor. BH pode mais do que isso. Olha, pessoal, parabéns aí. É uma vitória que eu dedico ao povo de Belo Horizonte nesse final de ano. Vocês tenham 2024 de muitas felicidades e muitas alegrias. Podem contar com o meu mandato de deputado federal. Grande abraço.